OI Pele, osso Eu disse coma Pronto Não chore Eu tô fazendo o que melhor pra você Ah Mas o que é isso? Oh merda Porra Ah Meu Deus Ah 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 O Niu, anda! Membros da Mobius, então alguns ainda estão vivos. Droga, essas coisas estão por todo lugar. Quero entrar lá e dar uma dura no cara em troca de informações. Música Ah, porra. Tá legal. Espero que segure. Não se aproxime. Tudo bem. Calma. Não atire. Eu não vou machucar você. Olha só. Pode abaixar a arma. Eu estou do seu lado. Você não é da Mobius. Você pode não ser uma daquelas coisas, mas isso não significa que esteja do meu lado. Tem razão. Não trabalho para Mobius, mas fui mandado aqui por eles. Você viu aquelas coisas lá fora? O que podem fazer? É, eu vi. Para sua sorte, seu parceiro estava disposto a se sacrificar para você poder fugir. Ele não era meu parceiro. Era só um membro da equipe de segurança da Union. Me proteger era o trabalho dele. E o meu trabalho é resolver um problema de hardware. Morrer aqui dentro está além do meu salário. Não sou um soldado. Sou só um técnico. Eu sei. Para! Ou eu atiro! Um soldado teria tirado a trava de segurança. Eu já te disse. Estamos do mesmo lado. Vamos começar de novo. Sou Sebastian Castelhanos. Sou Onyu. Sou Lhian Onyu. Sou Lhian Onyu.